Bem, vamos lá fazer um unboxing da câmera Wi-Fi sem fio da EZVIZI, a CB1 que tem uma bateria interna. Ela pode ser tanto carregada na energia elétrica, pode deixar na tomada direto, como pode ser também via bateria. A bateria dela, segundo eles, dura 40 dias. Lógico, vai depender do uso, né? A EZVIZI é uma empresa que é uma subsidiária da HikeVision, ela pertence à HikeVision. É mais focada em câmeras de segurança domésticas, Wi-Fi tipo essa aqui, e mais para a área interna, pelo que eu li. Ela tem 1080p de resolução, Full HD, infravermelho, tem uma bateria de 1600 mAh, que dura 40 dias de acordo com os testes padrões da EZVIZI. Tem detecção de ser humano, tem fala bidirecional, né? Áudio bidirecional, você pode ouvir e falar com a pessoa. Aceita um cartão microSD de até 512 GB. DIY é do it yourself, é fácil você mesmo, você mesmo pode instalar ela. É um carregador com porta tipo C e funciona com Wi-Fi de 2,4 GHz. Dificilmente você acha câmeras Wi-Fi com 5 GHz, porque o 5 GHz, embora você consiga transmitir mais dados, ele funciona a distância menor, ele tem que estar mais perto do roteador. O 2,4 GHz permite que você tenha uma câmera mais afastada do roteador, né? Vamos ver aqui. Base magnética, bateria recarregável. Bom, vamos lá abrir. Uma informação importante para quem não tem interessado em comprar, é que pelo que eu fiquei lendo, ela não tem um protocolo ONVIFI. O protocolo ONVIFI é um protocolo que permite que câmeras de diversos fabricantes funcionem em aparelhos, em DVRs, né? Apareles de DVRs. De forma mais fácil, né? Um protocolo meio padrão, né? Tá difícil de abrir aqui, hein? Mas ela tem um protocolo próprio da própria HikeVision. Como o meu DVR é HikeVision, eu acho que eu consegui visualizar ela pelo meu aparelho, pelo meu DVR também, né? Vou fazer um teste, né? Eu vou confirmar mesmo se não tem um protocolo ONVIFI, né? Eu li que não tem, mas... Não ficou certo para mim isso. Pô, difícil de abrir aqui, ó. Cartãozinho com algumas informações, deixa eu ver... E-mails, endereço, telefones de contato deles, acredito. Aqui é a câmera em si. Pra cuidar de todo mundo cair. Beleza. Essa base aqui pode fixar depois numa base magnética que vem, né? Ela até meio parrudinha, meio grossinha, né? Eu tive uma outra da Intelbras que não era tão grossa assim, era mais fina, mas não tinha bateria interna. Isso deve ser por causa da bateria interna. Eu troquei porque a outra eu via perdendo conexão sem fio. Intelbras muito boa também, qualidade mais muito boa, mas a conexão sem fio, eu via perdendo essa conexão sem fio, cara. Eu ficava sem... Não conseguia acessar porque cair a conexão sem fio, eu tinha que esperar ela voltar, pegar a conexão, então reiniciar. Não sei se essa aqui... Essa aqui provavelmente vai dar o mesmo problema. Eu não gosto de câmera que não tenha a opção de você carregar, de você também conectar via cabo. Mas essas mais pequenininhas assim não vai ter mesmo. Então eu acabei optando pela Easy Visual porque meu material é todo da Hake Visual, meu CFTV. Então eu queria comprar um equipamento que também fosse da Hake Visual, né? A Easy Visual é uma subsidiária da Hake Visual. Ela tem aqui, ó... Bem flexível, né? Você pode... Pra facilitar você posicionar ela na parede, no chão, na mesa, enfim. Tá aqui. Vamos ver o que mais vem aqui. Aqui. Aqui tá vindo... Opa, vamos lá, vamos abrir aqui. Opa. Aí vem a base, né? De metal, né? Magnética, né? Não, a base, aliás, a base não é magnética, não. Magnética é aqui, se não me engano. Enfim. Ó, o que que vem? Vem duas... Duas... Dois adesivos, né? Dupla face, pra você colar na parede, né? Na parede, numa superfície qualquer. Aí depois você coloca a base lá. E vem com a câmera, que é magnética, tá vendo aqui? É magnético, ó. Gruda. Beleza? Ou você pode também parafusar. Tem parafuso. Você pode parafusar na parede também. Se você quiser furar a parede, você pode vir cá. Isso aqui é dupla face. Cola lá e... Cola na parede, né? E cola nessa base metálica aqui. Só não ser a força que tem essa cola para poder ficar na parede. Depende se a parede não for muito... Se a parede não for adequada, pode ser que não colhe, né? Enfim. E vem o cabo USB para você recarregar. Ah, importante, tá? Não vem o carregador. Você vai ter que usar um carregador de celular. Você vai ter que usar um carregador de celular, tipo esse aqui, por exemplo. Para carregar ela. Ela não vem. Eu achei isso uma falha. Mas você vai ter que usar o carregador. Vai ter que usar um carregador de celular. Aqui não sei se no computador também você consegue. Na porta USB de um computador. Mas eu li que o recomendado é você usar um carregador de celular. É o que eu vou usar para carregar ela. Então é isso. O unboxing. O que vem é isso. Vou fazer testes depois de uso. Fazer uns testes também de duração da bateria, né? Mas vai demorar um pouco para eu ver quanto tempo vai durar realmente. E uma coisa que para mim é importante. É o lance da conexão sem fio. Você vai ficar perdendo conexão igual a da Intelbras que eu tinha. Até tem vídeo no canal. Viver perdendo conexão. Eu estou na rua querendo acessar a câmera. Ver o que estava acontecendo na minha casa. Simplesmente não tinha conexão. Aí eu tinha que esperar que ela acabava voltando sozinha do nada. Ou às vezes teve caso que só voltou se eu reinicializasse a câmera. Tinha que desligar a câmera e ligar novamente. Aí eu desisti por isso, cara. Acabei trocando. Peguei essa agora. Por ser da EasyVision, né? Que pertence à HikeVision. E o que eu gostei foi da bateria. O lance dela ter bateria. Eu posso deixar ela sem ter que ligar um cabo de energia nela. Vamos ver a autonomia, né? Quanto tempo vai durar. Eles garantem 40 dias. Mas aí tem que ver as condições para esses 40 dias, né? Então é isso. O meu unboxing dela. Ok? Valeu. Vou fazer um vídeo depois com testes. Instalando ela no DVR. Para poder visualizar pelo DVR. Pelo aplicativo do DVR. O Hike Connecting da HikeVision. Ela tem o próprio aplicativo dela também. O aplicativo EasyVision também. Que você pode baixar na Google Play. Também no iOS da Apple, né? Bom, então é isso, pessoal. O unboxing da câmera. Eu aguarde que vai ter vídeo depois de testes dela. Usando ela. Configurando o DVR e etc. Bem, um detalhe que você deve prestar atenção. É no cabo USB. O cabo USB original dela. É muito curto, cara. Então se você quiser deixar ligado na tomada direto. Você vai ter que ter uma extensão. Caso sua tomada esteja muito longe. O cabo é muito curto. E eu tenho uns cabos mais longos. Só que o seguinte. Esse cabo aqui, por exemplo. Essa parte aqui do cabo. Que é muito maior. Não entra aqui, ó. Vou tirar aqui para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é original. Quando eu tento pôr esse aqui que não é original. Ele não encaixa. Porque chega num ponto. Que ele não vai mais aqui, ó. E não conecta totalmente. Ele não entra porque essa parte aqui de borracha. Essa parte aqui é maior. Acaba agarrando aqui. Mas eu arrumei um outro cabo aqui longo. Que encaixou. Mas é aquele detalhe. Você tem que tomar cuidado então com o cabo USB que você vai arrumar. USB-C. Que se essa parte aqui do conector for muito larga. Não vai entrar aqui. E você não vai conseguir, às vezes. Usar um cabo diferente, né. Eu tenho um cabo aqui de dois metros. Que acabou encaixando. Mas esse aqui que deve ter um, sei lá. Um metro talvez no máximo. Não, menos que um metro. Esse aqui deve ter, sei lá. Não sei. Esse cabo aqui é um pouco maior. Ele não encaixou. Outra coisa que eu não gostei também dessa câmera é o seguinte. Vou fazer um vídeo ainda mostrando mais recursos dela. Mas outra coisa é o seguinte. Mas outra coisa que eu não gostei dessa câmera é que você não consegue desabilitar a detecção por movimento. Por presença. Ela fica o tempo todo. Captando quando tem movimento no ambiente. Pô, eu quero que ela fique captando movimento quando eu não estou em casa. Se alguém invadir minha casa, vai me mandar uma notificação. Mas eu não quero que ela fique o dia inteiro me pegando aqui andando pela casa. Porque além de gastar energia, né. Da bateria que ela tem. Também acaba enchendo o cartão. Não tem como desabilitar. Se tem ou não descobrir. Na câmera da Intelbras, tem. Tem a opção lá de parar a detecção de movimento. Essa da Rick Vision aqui. Se tem, sinceramente. Eu não descobri onde que é. Eu não descobri onde que desabilita, não. Uma câmera boa. Não é ruim, não. A qualidade é mais boa. Mas eu gostei muito mais da interface da câmera da Intelbras. Outra coisa também. Eu não consegui descobrir o IP dessa câmera. Não tem nenhuma configuração dela. Você acha o IP dela. Para você poder, por exemplo, adicionar no seu DVR Rick Vision. Eu estou numa luta para colocar essa câmera no DVR Rick Vision. Não consegui até agora. Vários recursos. Vários sites na internet que eu entrei. Nenhum deles deu certo. Uma das opções seria você colocar o IP que a câmera pegou. Lá no Rick Vision. No DVR. Só que você não acha o IP dela de jeito nenhum. Já tentei usando vários programas de rastrear IP. Já tentei pelo prompt de comando. Algum jeito deve ter. Só que ainda não descobri. Só que isso aí me decepcionou com essa câmera. Eu não sei. Estou quase trocando e pegando uma outra Intelbras. Eu não gosto de ter muito da Intelbras porque a que eu tinha sem fio ficava o tempo todo perdendo conexão. Do Wi-Fi. Por isso que eu devolvi. E ela também tem um logotipo da Intelbras. Escrito Intelbras. Que você não consegue tirar. Essa aqui você consegue tirar o logotipo da EasyVise. Você fica lá em cima. Mas você pode tirar para não ficar ocupando espaço na imagem. Mas enfim. Vou fazer um segundo vídeo ainda. Mostrando os recursos dela. A interface. As configurações. Vou tentar adicionar ela no DVR da Rick Vision. Vai ter um segundo vídeo ainda. Talvez demore um pouquinho. Mas eu pretendo fazer um outro vídeo. Mostrando mais recursos dessa câmera. A parte do software dela. A parte de gerenciamento. E de configuração dela. Ah. E mais um detalhe. Eu estou com essa câmera tem dois dias praticamente. Dois dias. Peguei no dia 18. Uns dois dias que eu estou com ela. E a bateria. Já estava em 67 mais ou menos de bateria. Então assim. Eu duvido que essa câmera dure 40 dias. Como é o descrito. Como que é o que foi propagandeado. Divulgado no material de propaganda deles. Deve ter umas condições lá assim. Não sei quais as condições que eles alegam. Porque ela vai durar 40 dias. Porque eu usando aqui normalmente. Não ficando nem em casa. Então eu não captava nada. Assim de movimento. Em dois dias. Eu carreguei até 100%. Ela já estava com 68, 69 de bateria. Assim em dois dias. Então sinceramente. 40 dias. Acho que não vai durar nunca. Enfim. Bem. Está aí os modos de conexão. De energia dela. Da bateria dela. Pode ser conectado a rede elétrica. Ela vai ficar ligada direto na rede elétrica. Mas a gente vai precisar de um cabo longo. Porque o cabo dela é muito curto. Ou seja. Ela tem que estar bem próximo da tomada. Ou arrumar uma extensão. Alto desempenho. Ela vai consumir mais. Um videoclip é mais longo. Mais gasta mais energia. E o modo econômico. Que é o modo que eu estou usando. E em dois dias. Já estava 67, 68%. O videoclip é mais curto. E economiza mais energia. Pelo que eu estive pesquisando. Essa super economia de energia. É que realmente. Prevê. Durar até 40 dias. É o modo de suspensão está ativado. A exibição ao vivo. E só ativa. Pode reativar a câmera. Ela só grava quando tem algum movimento. Enfim. Não fica filmando o nada. Mas ela deveria ser assim. Normalmente eu acredito. E tem também o configurar o modo de operação. Você personaliza os modos que ela vai usar. Essa bateria. Enfim. Eu. Nesse modo econômico. Dois dias já estava com 67% de carga só. Ela está 100% agora. Que eu deixei carregando hoje. Enfim. Eu duvido muito que dure 40 dias. Em qualquer um dos modos aí. Mas. Ok. Por favor. Ajudem o canal. Assistam os vídeos. Inscrevam-se. Curtam. Ativem as notificações. Tocando no sininho. Compartilhem. Se puderem. Por favor. Comprem pelos links da descrição. Vocês não pagam um centavo a mais. E ajudam o canal a crescer. Se puderem. Assista ao menos 30 segundos dos anúncios. Clique nos anúncios. Por favor. Dê uma força para o canal. Para eu continuar produzindo. Obrigado. Bem. Isso é tudo por hora. Até o próximo. E juízo. Até lá. E pessoal. Vamos disseminar conhecimento. E principalmente amor. O mundo está precisando de conhecimento e de amor.